Fala pessoal, Shaggy Tenshner chegando pra mais uma batalha aqui no canal E a batalha de número 100 contra a Natasha Fala gente Fala gente Fala Deus, seus lindos A gente já sabe qual é o time de todo mundo, o meu e o dela Porque a gente fez todo mundo junto Ah, é verdade né, o Guilherme tá aqui, o Palas, o Grande Palas E o Matuí aqui do lado também, mano O Grande Batuí também, né, fala, pô Só você é grande Ah, meu Deus O áudio tá estourando não, né Ó, na verdade, se vocês ouviram o último episódio estourando o áudio, foi mal, pessoal É que eu tava falando muito perto do microfone Ué, por que não tá indo? Nath? Oh, meu Deus, eu adicionei Oxi Pronto, tá aqui já Oxi, mas ainda tá carregando Please wait Ah, agora foi Agora foi, não é pior, demora Ah, agora sim Rapaz, você me falava de o time dela, mas eu já sei o time dela, velho Eu já sei o time dela Nossa, que surpresa, né, caramba Ela trouxe um Cidacuil, né Qual será o nome Cidacuil, não? Natasha, com quem você vai começar, Natasha? Quer me falar, não? Ah, então, você quer que eu fale? Não, não fala Não, então, é porque pode ser que eu tô jogando verde, né? Ah, nunca se sabe, né? Verdade, né, Natasha? Quem será que você vai começar, né, Natasha? Então, se você quiser que eu fale Aí é sua responsabilidade Caramba, eu já escolhi o meu, Natasha Você sabe com quem eu vou começar, Natasha? Eu sei, tá tudo hackeado aí, já Oxi Que nada Que nada Tudo na raça aqui Tudo na raça Boa sorte aí, hein Ela tá hackeada Ela tá vendo tudo Ah, entendi agora Tá grampeada Tá grampeada, ah, ok Já começou com o cabuto, ô louco Ô louco Eu comecei ostentando Ô louco, velho Começou logo com o Shiny de prima, assim Ah, tem que fazer aquelas, né? Aquelas jogadas marotas, Natasha Porque não dá, né? Na verdade, nem lembro o set do seu cabuto Ô louco, deu uma cofre, safadinha Nossa, safadinha Tirou uma viola, a gente Aff, Natasha Por quê? O que eu te fiz? Você fez esse time aqui pra mim, Ana Pô, assim que você me agradece Dá um no cofre, né, o Bidu No Bidu Poxa, olha o bichinho Tomou no cofre É ele, Shiny aí Ah, esse é o Shiny Bem diferente Ele tocou com o babador Ah, o babadorzinho dela Poxa, daorinha E agora, gente? Pera aí E aí, e aí, Natasha? Vai com fé Ou fala, ó, se quiser uma opinião Então, né? Você deu no cofre Eu perdi o Reviolite Eu tô sem defesa Ataca Ah, Natasha Ah, Natasha Quase Pô, Marola Ah, Natasha Aí é mancada, hein, Natasha Colocar um pouco de molho de tomate Aí Aff, Natasha Tomate Mais um tomatinho, velho E esse era, bichinho, Natasha? Como é que eu faço? Ah, sei lá, né? Vamos ver Ah, sei lá Te vira Te vira, né? Será que o outro não faz? Ah, não sei Porra, Natasha O que eu faço? 3, 2, 1, vai filhão Ah, eu tô pensando O que vocês estão fazendo, Natasha? Eu tô vendo Os caras estão se aproveitando, velho Os caras estão se aproveitando Olha, option Venha Segura Nossa Nossa, eu sou muito gorda Essa bolinha marota, velho Meu Deus O peso O peso O pesaço O pesaço, mano E aí, Natasha? E agora, Natasha? Como é que você faz, Natasha? Que gestão, meu Deus E aí, Natasha? O que você faz com essa bolota? Chora Só chora? Ah, gente Nossa, esse desafio já tá de olho fechado já, hein? Meu Deus Prontinho Ele quer deitar Uh, que nem tem o olho aberto Ele piscou, não piscou? Ele tá piscando, gente Acho que você tá bem bom Não Ele piscando Não Acho que você Devia parar de usar tosse Pra ser gravado Gente do céu Ih, Natasha E a citação agora, hein, Natasha? Ah, sei lá Vamos brincar um pouco, né? A gente vê o que acontece Pô, eu deixava o pomarola, meu Ah, fi Eita Olha aí, o meu maconheiro Eita, o meu maconheiro? Eita, Natasha Esse maconheiro agora Gente Esse maconheiro é tão problemático, Natasha Vai até dormir daqui a pouco Esse maconheiro Esse maconheiro Ô, louco, ficou, hein? Coragem Deixou o maconheiro em campo É, então Faz sentido Ah, é verdade Redesma Uh, louco, o meu filho vai cair Nossa Nooo Ai, meu coração Maconheiro safado Ah Ah, o recorde matou Poxa, o Berry Juicy Então foi tchau Tenso Não deu tempo de ativar o Berry Juicy Ai, caralho Caralho Eita, Natasha Quase o maconheiro deu certo, hein? E agora O que você vai pôr no campo? Ah, eu vou pôr O meu Shark Junior, né? Oxe Nada Vem, minha linda Branquinha já Eita, danada Esse bicho não, Natasha Afi, Natasha Tadinho, meu camuto Pô, Natasha Esse bicho de novo, Natasha Aí não dá, né, meu Ai Eu não posso tomar outro no-coffee Não, não posso tomar outro no-coffee Cê é louco Caramba, mano Ainda vai atacar com outro agora Ah, dano-coffee E agora, hein? E agora, hein, Natasha? Oh, 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 o Dibrado Dibrado Mas cê também Foi É, meu Na Eu ia dar o guia dele Porque eu pensei que ela ia trocar, né, velho Mas ela foi mais Tudo Dibrado Afi E aí, Natasha? Mancada, hein, mano Mancadíssima Mancadíssima Pode ser o Speed Tide Não é Afi Afi, Natasha Afi, Natasha Toma com esse time, Anderson Pô, eu É que o time dela Oh, meu É o jeito, mano É o jeito Vou trazer o monstro Vem, monstro Começar a surfar agora Começar a surfar Eu não lembro o time dela, velho Eu não lembro o time dela Nem eu lembro do meu Ah, ficou firmeza Tá de boa ainda Se sobreviver, eu choro Uh, meu Deus Não vou chorar, velho E aí, Natasha? Pô, mano Sacanagem Sacanagem Meu Scarfzinho maroto Aí, aí tirou, hein Tá tirando Cê não é rápida, né, Kabuto? Kabuto? Kabuto Cê é lento, né, Kabuto? Afi, Kabuto Natacha, fica no Kabuto Paulo, não, não criamos Não criamos Kani Não criamos Kani O que vocês estão comentando Eu estou fazendo um plot Qual é um plot aí atrás de mim Eu não estou nem vendo, velho Afi Deixa, Natasha Deixa eu matar seu Kabuto, Natasha Cadinho, meu Kabuto Fica aí, velho Tá com um de vida Faz mais nada Afi Aê, Natasha Obrigado, Natasha Dá uma kill, né Não lembro Tinha? Você tinha com a Jett? Não sei Não sei Ok, oxe Agora é tarde demais Já morreu, né, Natasha? Ele tinha? Tinha Ah, não é Ué Ah, e era isso que vocês estavam falando Ah Nem pra me avisar Não Os caracusão Parece nem amigo Mas como pode Avisado Avisado E aí, Natasha Quem entra na frente da Onoken Segura Segura o monstro Eita Ah, é que eu queria Vou ter outra oportunidade, vai Eu vou ter outra oportunidade Tem mais duas lutas ainda Tadinho, meu bichinho Nossa Nossa Assessora A sorte Mata não Ô, Natasha Deixa eu ficar em campo, Natasha Tchau Ô, Natasha Ah, Natasha Eu acho que resisto Poxa Na, mocha Surpresa Esse bad Você se quer Nossa, Natasha Not today Not today Aff, Natasha Ô, Natasha Sacanagem, Natasha Me dá time ruim Vai Vai, molece Vai, molece Vai, molece Pega Pega Ai, caramba Ó, que vai começar a latir Você fica puro, né Verdade, né Verdade Eu vou atiçar Nas bichinhas As bichinhas Tá quietas o dia inteiro Ó, o pequenininho Começou a latir Chamou Né E aí, Natasha Ah, Natasha Você tem um fronk, Natasha Agora que eu lembrei, Natasha Que eu tô perdendo Meus pokémon Tudo Mas você tem um fronk Eu? Que frock Oh, oh Salvando o frock Pro final, né Danadinha Não tô sabendo De nada, não Danadinha Ah, esse grau Nossa, patético Você tá atirando Um, Natasha Você tá atirando Ô, Natasha Literalmente patético Meu Deus, Natasha Ai, eu arranhei Mais um pouquinho agora Nossa, Natasha Nossa, é o Krowl No fim, né Meu Porque a defesa dele Influencia A defesa dele Não, mas o ataque dele É da hora Ai, que caralho Eita, Natasha Deixa eu me ligar, sabe Quem é? O cara trocou Nossa, os predict Ah, o frock Não, Natasha E aí, Natasha Mancadinhas Ela acha que todos Os ataques dele Só vai dar miss Ai, Natasha Ai, Natasha Eu acho que eu vou perder Aqui agora Vai, não Confio na Lessa Lessa é foda Não, Nancy Não, Nancy Não, Nancy Não acredito Lessa é foda, mano Nossa Nossa, que salvou Isso aí me sobreveu Ele é um monstro É um monstro Caralho Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá Boa, Natasha Boa, Natasha Confiei tanto que você ia errar É assim É, que bom que eu não errei Porque Poxa Ai, não Nossa, eu olhei errado Meu Deus De boa, de boa Não, não é tão de boa assim Não, mas finge que é É, é Finge que é Ela não percebeu Pera Não, mas Não, não Não, não Não, é verdade Verdade Tá de boa Tá de boa Agora eu lembrei Eu lembrei porque tá de boa, gente Muita calma nessa hora, gente Tá de boa mesmo Igual o Shark Junior, meu Shark Junior Ah, mas Erra, Natasha Pelo amor, mano Caralho Ninguém acerta a Hydro Pump, Natasha Agora, e agora Ainda dois seguidos Ainda dois seguidos, Natasha Só erra Olha, olha Olha essa piranhazinha marota Não sei agora Ah, o Orlando tá ajudando, né Orlando O Orlando tá dormindo Tá dormindo Ah, tô ligado Tá dormindo Opa Opa Já tá todo cagado de medo Boa Ah, ainda bem que eu não Tenho Cadê meus Ah, que o Life Warp é o primeiro Foi Ah, começou esse vídeo que eu achei Né? Esse 10% Tem tipo 19 usos Uhum E aí, Natasha Onde está, meu Deus Não, é pra Porque ela é Scarf, mano Ah, tá poxa Ela é Scarf, você vai ter que jogar Ah, tá poxa Eu acho que você já tava mais rápido Não, só aumentei um estágio O Froco tem mais speed do que o Sério? Acho que sim, velho Acho que o Carvanha tem um speed Boa, muitíssimo Acho que não Boa, check, junior Waterfall Ai, ficou mais rápido Filha da mãe Agora o filme é rápido, Natasha Para lá da mãe Oh, meu Deus Falta dois ainda, Natasha Tem um fraco Com o Waterfall Mas tem um outro Que eu não lembro quem é Filha, se ele tivesse tirado a foto Quem é Quem é Eu não sei Putz, é o Tram, bicho, mano Como é que eu toco esse bicho, Natasha? Deixa meu bichinho vivo, vai Não Não Lixo de Pokémon Lixo de Pokémon, literalmente Que lixo, meu E foi feito para ser um lixo, literal Não teve, eu deram stick hold Para não perder o pé Lixo Ah Aí sim Ainda aqui eu vou tomar Carvanha Nossa, mano É, Natasha Caramba Acho que mesmo que o Shark caia Por algum milagre O Pomarola sobreviva Acho que não vai dar, não Caramba, meu Pô, Nath Foi uma surra de ter feito esse time Para mim Ver se tem Carvanha Eu não tenho o gol Foi errando, Nath Foi errando Mas gê, gê, Nath Você deu uma pressão Mas o Carvanha só foi demais Poxa vida Foi só esse speed boost dele Que horroroso Bem, Nath Por onde é só Você quer dar um tchau aí Para o pessoal É, gente Só para falar que foi comprada Essa batalha, tá Ele falou para eu perder Que cozola Bem, pessoal Então é isso aí Se vocês gostaram dessa batalha Deixa o like Basta Se inscreve no canal Me inscreve nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se Para não perder o conteúdo Fica de hoje No tubarão Não esquece de dar like E visitar o Radar Geek Visita o Radar Geek O canal dela está na descrição